Fábio, boa noite, parabéns pela vitória, Júlia Camacho da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho de como essa vitória de um placar elástico, 4x0, pode ajudar na preparação, principalmente focado na Libertadores, que acontece já na semana que vem, essa estreia da fase de grupos e jogando em casa. Ajuda por uma questão de convicção também dos atletas, em relação ao que foi trabalhado nesse curto período pós-Data FIFA, dentro da Data FIFA na realidade, a gente teve alguns treinos, a gente conseguiu ter um pouco de tempo, um espaço um pouco maior para treinar. Então, acho importante essa questão também da confiança relacionada aos jogadores. Era importantíssimo ter um resultado bom, para que a gente tivesse tranquilidade agora, para montar melhor estratégia para domingo e para o jogo de quarta-feira, nossa estreia no Libertadores. Não está ganho ainda o jogo, então a gente tem que ficar muito claro em relação a isso. Tem que valorizar muito a equipe do Boa Vista, que tem alguns atletas aí, que são atletas que já jogaram em clubes grandes. Mas, para nós, foi fundamental essa questão do resultado, para nos dar essa tranquilidade também, para que a gente possa montar as melhores estratégias para os dois próximos jogos, que nós vamos ter domingo e quarta-feira. Fábio, dentro dessa tranquilidade, a gente pode considerar que no domingo vai ser mais ou menos parecido. A gente viu hoje alguns titulares, outros jogadores que oscilam entre a titularidade e a reserva, alguns que são reservas. Dentro desse planejamento, pensando no jogo da Libertadores com o Júnior, no Newton Santos. Tudo depende do contexto. A gente está com um grupo muito qualificado, tem ótimos jogadores, tem jogadores que ainda estão retornando, ainda no processo também de departamento médico. Então, a ideia que a gente tem dentro do processo é dar uma manutenção em relação à condição de minutagem dos atletas. A gente tem conseguido fazer isso bem entre Taça Rio e Libertadores. Mas vamos planejar com calma, vamos planejar com consciência também, qual vai ser o próximo passo para o jogo de domingo. A gente tem o treino de manhã ainda, tem o treino de quinta-feira, sexta, sábado, para poder organizar melhor as ideias. A gente já tem um plano pré-estabelecido, mas vamos deixar para a gente poder organizar isso com calma amanhã, para que a gente dê treinamento amanhã no período da tarde. Esses jogadores que estão voltando de lesão são preparados para Libertadores? É mais ou menos assim que vocês pensam? Vamos lá. A gente tem o retorno de atletas, a gente tem que tomar um certo cuidado também em relação a retornos de forma muito rápida, para que a gente não perca esse jogador, que já ficou algum determinado tempo dentro da condição clínica, departamento médico. Então, como eu falei anteriormente, a gente está preparando os atletas para que eles estejam nas melhores condições. Quando os atletas estiverem nas melhores condições, começa-se a ter minutagem. Acho que esse é o grande foco, o grande objetivo. A gente teve a integração de alguns atletas essa semana. A data FIFA para nós foi muito boa, esses dias que a gente teve de folga também, para poder zerar cargas de atletas que vinham jogando. A gente tem hoje, dentro de uma temporada, um número mais alto que muitas equipes do futebol brasileiro de jogos, por causa da pré-libertadores, a gente tem quatro jogos a mais. Então, são jogos que a gente teve que exigir, principalmente os jogos do Red Bull, a gente teve que exigir muito dos atletas. Então, a ideia é a gente ter todos em condições para fazer as melhores coisas para a quarta-feira, respeitando esses critérios em relação à parte física e à parte do retorno do departamento médico deles. Queria te perguntar em relação ao Júnior Santos. Ele é um jogador muito veloz, ele tem uma característica de bater com a perna esquerda, de puxar para dentro, finalizar, que é difícil até a gente observar hoje no futebol. E até então, ele parecia ser um pouco mais afobado para concluir. Hoje, ele é um jogador que está muito à vontade, muito confiante e rendendo de forma espetacular nesse início de temporada. Queria que você falasse como é que é no dia a dia, o conselho que ele tem escutado para aprimorar e o futebol que ele está desempenhando hoje, que é fantástico pelo Botafogo. Tem algumas coisas que são muito pessoais e são das pessoas, dos indivíduos. O Júnior Santos é um cara acima da média, é um cara que tem uma... Ele escuta as informações, ele absorve as informações, é um cara que está sempre ali querendo melhorar, querendo evoluir. Então, quando os atletas têm vários desse grupo que pensam dessa forma, começa um processo de evolução natural. Mas, de novo, independe muito do atleta. O que o atleta vai receber de feedback e vai aproveitar isso. O Júnior tem aproveitado os feedbacks, tem vivido um momento muito bom e isso faz parte do trabalho dele. É um cara que está em um momento muito bom, como eu falei anteriormente. Mas, de novo, depende muito do atleta, de quanto o atleta vai absorver essas informações. E não só ele, tem outros atletas também que têm tido um crescimento legal, um crescimento bem interessante. Eu acho que é isso o mais importante, de quanto o atleta está apto a receber informações. E o Júnior Santos é um cara que está apto a receber informações todos os dias. Sobre a questão dessa busca do Botafogo por um treinador. Todo dia a gente vê uma notícia falando que aconteceram reuniões, o Botafogo está próximo de anunciar, tem alguns nomes ventilados. Como é que é para você e com os jogadores no dia a dia? Todo dia uma notícia sobre treinadores, a gente sabe, o Botafogo não confirmando, você continua inteirinho até chegar um treinador. Mas como é para você esse dia a dia, com os jogadores, poder trabalhar? Isso não parece ter afetado os jogadores em nada, em nenhum momento. Não olho o Instagram, não olho as redes sociais, faz 15 dias, para não gerar também, às vezes, comentários, etc. Eu sou funcionário do Botafogo, tenho trabalhado dessa forma, dentro do processo de construção e preparação para caso o Botafogo opte em trazer alguém. Então, assim, isso é um comentário que eu faço para os atletas, eu falo sempre para os atletas, enquanto eu estiver à frente, nós vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar desse jeito, vamos pensar dessa forma. Então é isso que eu tenho passado para eles, e os atletas compraram isso. Então, quando se tem esse feedback, essa via de duas mãos, bem organizada e bem trabalhada, a gente vai dando continuidade aos processos, continuidade aos trabalhos, e a gente depende muito também do staff nosso. Então, é um staff muito bom, que consegue, dentro desse processo também, organizar o que a gente precisa dentro da parte de campo. Então, isso tem dados muito de suporte para que a gente consiga executar as coisas das melhores formas possíveis. Como eu falei, não tenho visto rede social, isso faz 15 dias, falei em entrevista anterior, porque a rede social, às vezes, vocês sabem melhor do que eu disso, elas podem poluir um pouco a mente nossa. Eu estou trabalhando dia a dia, semana a semana, e focando muito no Botafogo, o que o Botafogo precisa hoje. Então, esse acho que é o processo principal. Então, essas questões aí de, cara, se vier, ótimo, a gente vai estar aqui para ajudar, a gente vai estar aqui para trabalhar junto. Se o Botafogo optar em fixar, ou, cara, a opção do clube. Então, acho que isso deixa muito claro para todos. A opção hoje, a determinação é do clube. O John é um cara acima da média, um cara que tem um raciocínio, um pensamento muito à frente de muitos gestores com os quais a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eu falo porque o Alessandro está aqui, a gente sabe disso. Então, vamos tocar, vamos focar, a gente tem dois jogos importantes, domingo e quarta, e essa estrada Libertadores para nós, ela é fundamental para que a gente consiga dar uma boa largada na sequência aí para buscar essa classificação tão importante para o clube no momento. Fábio, eu não sei se você já falou sobre isso, desculpa, até cheguei um pouquinho atrasado, mas na saída do jogo, agora no final do jogo, a gente conversou com o Rafael, ele estava muito emocionado, falou sobre esse processo de retorno dele, hoje ele deu uma assistência, disse que você também ajudou muito ele a recuperar uma confiança que em determinado momento de recuperação muito longa, ele até mesmo perdeu e ele sentiu essa confiança que você repassou para ele e hoje ele consegue entrar, enfim, e ter um rendimento bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre o atleta e também essa função que o treinador acaba tendo, porque vocês também precisam lidar com os seres humanos, parte psicológica que a gente sabe que não é fácil. Acabei ficando um período como auxiliar permanente, então esse período dessa transição do Rafael, o Patrick, tem outros jogadores, a gente acompanhou isso, a gente dava treino para eles, então a gente conseguia trocar muitas ideias, conseguia trocar e dar feedback também em relação a isso e a partir do momento que a gente ficou agora como interino, tocando o processo, eu tive uma conversa com ele e com outros atletas também que estão em processo de recuperação, para que as coisas tenham que ser feitas, eu acho, com calma, com paciência e o principal é o atleta estar mentalmente bem consigo e isso é uma das coisas que a gente tem batido muito aqui, que o atleta tem que estar mentalmente bem, bem focado, bem equilibrado, para que consiga ter essa confiança, então fico feliz, não sabia desse feedback do Rafael ao final do jogo, fico muito feliz, porque eu acho que é a parte integrante, a gente esquece um pouco às vezes o futebol do lado humano e o lado humano ele tem que prevalecer dentro do futebol e acho que isso muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco, a gente fica tão competitivo, tão aguçado ou uma derrota às vezes acaba pagando muita coisa, então acho que isso é o principal, é o lado humano e é o que a gente tem tentado e tem buscado com os atletas, como eu falei anteriormente com o staff também que tem ajudado, o Carly está aqui, o Augusto, o Brito, todos aqui, tem ajudado muito esse processo de construção individual de cada um, acho que o individual para o coletivo é dessa forma que a gente consegue construir uma grande equipe, é o que a gente está tentando buscar hoje aqui dentro do Botafogo. Acaba que isso se estende também um pouco dessa sua resposta à situação do Tiquinho, eu não sei também se os colegas já falaram, mas um placar de 4x0, a gente sabe também contra o adversário que não mostrou muita resistência, pelo menos na primeira etapa de Botafogo, dominou o primeiro tempo, acaba que outros assuntos também a gente deixa um pouquinho de lado, mas o Tiquinho Soares hoje fez dois gols, ele tinha feito dois gols em 13 jogos anteriores, se eu não me engano, só contra o Aurora e a Portuguesa, também como é que passa esse processo de dar confiança para o Tiquinho que ano passado foi tão importante, continua sendo, mas para que isso resulte em gols, como é que tem sido esse dia a dia com o Camisa Norte? É como eu falei anteriormente, tem a questão do lado humano, respeitar o indivíduo, a gente fala muito de, tem uma palavra que a gente usa, é equidade e igualdade, igualdade é dar oportunidade para todos, equidade é respeitar o indivíduo, que cada um pode naquele momento, então quando você tem às vezes jogos em sequência, você precisa recuperar determinado atleta, você recupera determinado atleta, quando você tem jogos em sequência, você vê que esse atleta precisa jogar, você dá jogo para esse atleta, então acho que é isso que a gente tem respeitado muito, esse respeito em relação aos atletas, em relação às questões individuais dele, e a gente tem conversado muito isso, ajustes de posicionamento, a gente tem hoje com a comissão técnica, com análise de desempenho, com o Lucas hoje auxiliar, uns processos individuais da abordagem, a gente tem abordado muito individualmente os atletas também, dentro das questões do jogo, a gente tem feito esse trabalho, e isso tem refletido dentro do campo, então de novo, os atletas estão aptos a receber informação, os atletas não estão aptos, você não consegue quebrar essa barreira, então essa comunicação com os atletas está sendo bem legal, está sendo bem interessante, e como eu falei anteriormente, nós temos dois jogos importantes, vamos focar nesses dois jogos para poder iniciar bem essa Libertadores.